Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Cara, você tava na transmissão do 7 a 1? Olha só, eu tava apresentando o programa, o programa de noite, e aquele jogo, o Marcel se sentiu mal. Ele foi pro hospital e tava só o Vanderlei lá, o Lucha. Lucha em boa. Aí o Zebini perguntou, tu dá um amor pra comentar junto de claro. E eu me lembro, é que no dia anterior eu tinha dito algumas coisas no programa, quando eu encerrei o programa, mas quando ele me chamou, nos 3 a 0, o narrador me chamou, faz o que? Eu digo, para o jogo. Não pode ter mais jogo. Porque se termina 3 a 0 e vai pro intervalo... Ia ser firme, mas nem tanto, né? Não, tu pode, o Filipão, lá com o Parreio, podia mexer, dar uma ajeitada. Agora, quando vai pro intervalo, 5. E veja bem, o Brasil tomou 3 gols aos 22, aos 24 e aos 26. O treinador vai fazer o quê? E Brasil, não dá pra imaginar o Brasil. Porque você vê time que toma um pau 4 a 0 e fala, cara, vamos segurar pra não tomar mais. Mas não existe pro Brasil. Mas ali, ali, ali faltou alguém no campo, que não era, o Filipão podia fazer isso, tava lá no banco, né? Com todo mundo, alguém no banco, a gente pisa em cima da bola, tá 3, calma, nosso time tá mal, vamos segurar, nós vamos tomar mais, aí no intervalo a gente resolve e acerta. Mas a gente tomou 5, se não me engano. Mas eu acho, dá uma olhada, por favor. Foi quanto na virada? Foi 4 ou 5? Acho que foi 5, foi 22, 24 e 26 nós tomamos. E eu perguntei pro Simo, que tava na transmissão, quanto tempo demora pra entre um gol e sair a bola de novo? Em torno de 30 segundos, então tu imagina. É, muito tempo. Tomou um gol aos 2, aí voltou a jogar aos 2 e meio, tomou aos 4, voltou a jogar aos 4 e meio, tomou aos 6, 3 gols em 4 minutos? 5 minutos. Sim, quer dizer... Com o intervalo, parando o jogo e tal, não sei o que, né? Rápido demais. Mas eles atravelaram, pô, tinha um timaço também, timaço. É, a gente vai ter que amargar isso aí, né? Em casa, né? É, mas a gente devolve. Não era, eu acho que não era pra tanto a diferença, tá? Mas acertou tudo, o time do Alemã acertou tudo, 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 tudo. O Schoenstein jogando uma bola absurda. O Schoenstein jogou demais, é, nossa. O Miller, o Zinho. Gross, né? Gross, tudo deu certo. Tudo deu certo. Close lá, fez o gol também. Ai, cara, que... E, assim, o triste disso tudo, né? É que a Alemanha não dá... Óbvio que a gente fica revoltado com a Alemanha, mas os alemães, pô, eles ficaram... Foi na Bahia, não foi que ficou? A Alemanha. Construíram, né? Cara, pô, tá mó legal, os caras mó respeito, não sei o que, e... Caramba. Eles deram um show nisso, né, Didi? Foi! O cara não joga com a camisa preta e vermelha. Joga com a camisa do Mengão ainda, pra, né, pra atravessar o Brasil mesmo, não tem jeito. A gente ia ser mais fácil com o Juízo. E ela... Cara, que teve todos os pênis de campeonato brasileiro marcado, todos... O cara é o time dele? Atletico Mineiro! Porra, tô há 50 anos, seu primeiro escondiço aí pra soltar... Você nem tem 50 anos, não. Foi o primeiro título nacional, né? É, TVUzinho, né? TVUzinho. 71 com o Tele, né? Olha lá. Pois é. Acho que era Vaguinho, Laci, Darío e Romeu. Pois é, dá uma olhe pro Mengão, pra tu não ver se perde isso aí também, né? Dá uma olhe aí. Pede um atrás do outro, pra ver se o Mengão não... Acho que era Vanderlei e o Daíra. De mim, é respeitado, né? Sim, sim, sim. Mas o Atlético tá sobrando, né? Tá. É, isso aí não tá complicado. Não, cara, o Flamengo pode chegar à pontuação que foi campeão no passado e não vai ser campeão, né? O Flamengo tá com 66 pontos. Dá pra chegar em 71, que foi ano passado, e não vai ser campeão. Então, assim, o Atlético foi muito bem isso. É, e tem muitas opções, né? Tem. Tem opção, o Kuka tem opção, ele trabalhou bem com isso. Depois de 50 anos, imagina a vibração do torcedor, que é um ganho de 50. Com certeza, né? Pois é. Cara, se o cara tivesse... O cara tem que ter no mínimo 60 pra lembrar. Pois é. Exatamente. A maioria não viu. Ah, o cara vê falar, olha o YouTube e tal. Mas, cara, fica no campo mesmo, porque o mínimo 10 anos, 8, 10. Tem que ter o quê? 58 anos. E foi o título do Telê, né? Pois é. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no Podpá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós estamos juntos. Um beijo. Obrigado.